Fala pessoal, Ramon Bicapau aqui e no episódio passado fizemos 3 jogos pelo Brasileirão Enfrentamos o América Mineiro, o Flamengo e o Cuiabá Se você perdeu o episódio anterior, eu vou deixar passando aqui no card E no episódio de hoje, continuando o Brasileirão, iremos enfrentar o Fluminense E também faremos 2 jogos pelas quartas de finais da Libertadores contra o Santos Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal Clica no sininho que abaixa e adicione todas, assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade E também verifique a inscrição aqui no canal É cara, episódio de decisão, hein Consegui passar do Santos aí Vamos para a Semi, hein Que dor de que o Santos é pedreiro, né mano Vamos ver se o time vai estar bem, né É, pelo menos estão setados, né O Pablo quer jogo Igor Gomes não quer jogo É que complica aí o Igor Vamos embora, mano Vamos embora, pelo menos arrancar um empate na casa dos caras, né Alô pessoal, sejam todos bem-vindos A competição vai ficando cada vez mais difícil E agora só resta o quê? Nem sempre é o melhor caminho Às vezes é só mais longo do que o último é difícil Vem a batida! Que golão, e errou o gol, velho Foi uma boa chance, hein Quase saiu o gol Ele sozinho Sozinho, cara Sozinho, olha lá Sozinho Sozinho Se não fizesse, pode parar, né Se não fizesse, pode parar, né Espetacular Ah, louco Só assim fazer gol Os caras tem que armar para a galera fazer gol, velho Ah, tá louco Aí Vamos, zagueiro E caramba, velho Meti um R2 ali, velho Mas chegou ali a pegar O Lixo está para fora de novo Agora ele fez da outra vez Saiu E o time parte em contra-ataque Passou muito bem pelo alto Ai, ai E o Juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Não é fácil manter esse ritmo até o final Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo É, mano Tem que ganhar de qualquer jeito aí, né, velho Porque jogo em casa e os caras crescem lá em ferro Está em boa posição Tira Ah, mentira Mentira, velho Mentira Cara, o jogo ele faz para você errar, velho Ele faz Ele faz de tudo para você errar, cara Ele faz de tudo para você errar Ele puxa Literalmente Ó Ele puxa, cara Ó Ó Você rouba a bola Sobrou para o cara, roubou a bola Ah, pelo amor de Deus, cara Para, para Para É isso aí, mano Acabou Não vai acontecer mais nada O Juiz está encerrando a partida Ele ganha de qualquer jeito lá agora Consegue arrancar um empate Um empate importantíssimo no campo do adversário Agora a equipe só precisa fazer a lição de casa no jogo de volta Encerrada Você ganha Só isso Só precisa ganhar Internacional também empatou com o Palmeiras Isso aí, mano Segundo jogo do clássico Tem que jogar assim mesmo, cara Os dois atacantes estão para baixo Aí no segundo tempo a gente coloca o O Eder Olá, meus amigos Boa noite a todos que estão conosco Para acompanhar mais uma partida de futebol O tempo está tão agradável por aqui Que eu percebo que está todo mundo mais relaxado O goleirão mandou lá para frente Luciano Vem o passe E agora Chutou Que defesa O goleirão salvou os companheiros O Rigon ele gosta de estar em cima do goleiro Quis fazer tudo sozinho e se perdeu Boa, vamos Igor Vamos Igor, você Boa aí, Igor Malouco, cara O time está difícil, velho Para jogar aí, velho É, mas é aquilo, né, cara Bater em bêbado é fácil, né Você bater no time que está caindo lá Para a segunda divisão é fácil Agora quando pega o time bom assim, filho Aí o time sente, né, velho A gente não tem meia, cara A gente não tem meia reserva Esse que é o problema A gente não tem meia reserva Boa, Léo Boa, Léo Leléu O Fluminense está feio também, cara O Fluminense também está feio Não ganha? Não consegue ganhar, não Sério? 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 Sério, time Sério? No último, no último Vocês vão levar gol mesmo O último minuto O cara vai abrir as pernas É, velho Foi só isso mesmo Vem cá, vem cá Durante o jogo Porque eu sou pago Para estar assistindo Mas mesmo assim foi duro Fez um a zero Duro? Para caraca, velho Olha, o Palmeiras perdeu, mano O Santos está bem, velho Vai ser pedreira na Libertadores Aí, mano Encostamos, né? Cinco pontinhos agora Cinco pontinhos Deu uma distanciada boa ali Do Atlético Mineiro É isso aí, mano Mas aí O Palmeiras tinha que perder mais duas Se ele perdesse mais duas Aí ficava bom, mano Aí Ficava top da top da galáxia Cascas, casqués Convocação Isso aí, mano Convocação da Selecione Brasileiras Chama Chama nós Agora tem que ganhar de qualquer jeito Dessa porcaria desse jogo, hein Segundo jogo do clássico É, mano Não faço não, hein Tem que ganhar, né? Aí, ó Esse vai Tá sendo um zagueiro Vamos ver se vai rolar esse aí, né, mano? Precisa ganhar Pelo menos de 1x0, né? 1x0 só já mata A reta final Vamos embora Vamos deles Boa, Denis Caramba De vez em quando você faz gol, né? De vez em quando ele gosta de fazer gol Só as vezes Só as vezes As vezes no silêncio Tá louco, mano Jogo duro Bora, vambora Só segurar agora Vai Um tricão Aí virou saco, hein É isso que eu falo O time amarra no primeiro jogo Aquele jogo chato, difícil pra caramba Aí chega no outro jogo Os caras fazem só Ah, aí é Freud, né? Foi tudo muito rápido Ele foi lá e conseguiu o gol Aí é Freud, né? E eles conseguem Marinho Bola enfiada pelo meio da defesa Chegou de cabeça Caraca O Santos Chama, papai Chama, chama A próxima vez A próxima vez É melhor botar um escuro Teremos um minuto de acréscimos A gente pega não Foi embora Foi-se embora Impressionante Impressionante, Milton O ritmo, a intensidade E a qualidade do jogo O Dani já foi Pra transformar ali Pode chamar a família inteira Grava aí A gente já tem reserva Isso que é o legal Não tem reserva Que golaço, cara Você não faz esse gol assim não, velho Quando precisa fazer Você não faz, velho É mole Quando precisa fazer Ele não faz, cara Que fela da mãe Não precisa fazer O gol desse jeito Ele não faz Aí o jogo Conta 3x0 Pros caras Aí ele faz Ah Quando se faz Um gol Como esse Não importa se foi Exatamente isso Que ele quis fazer Se foi sem querer Com o golaço Tá valendo Indefensável Pro goleiro Ó É mole Pô, velho Brincadeira, mano Agora no placar 3x0 Rinaldinho Canhoto Ele faz gol, hein Se ajeita por ali Para fazer a cobrança Lá vem a batida É O Reinaldo Ele bate melhor Com o Rigoni, cara Com o Rigoni Eu não consegui fazer gol Com ele de falta ainda, mano Um golaço Que entra Para a galeria de pintura Eu não consegui Fazer gol com ele ainda, velho O Reinaldo Ele bate melhor Com o Rigoni Tá louco A bola do Rigoni Não faz curva, cara É um massacre em campo É isso que eu falo pra vocês, caralho Aí no primeiro jogo O Reinaldo Não jogou nada Jogo amarrado Aí chega aqui Mete 5 É complicado, cara Acabou, acabou Acabou, o cara Doce Doce o livre, cara É, agora eu quero falar Para as quartas de finais Não é semi agora As quartas nós já estamos Vamos para as semifinais agora Quem vai pegar? Quem será? Inter-Nacional ganhou Clube-National cometeu 4 E o América de Cali É Segundo jogo do clássico Queremos muito vencer Eles são totalmente preparados Talvez tenhamos surpresas no futuro Queremos muito vencer, né, cara? Bom, galera Finalizando aqui Mais um vídeo de Master League Conseguimos colar ainda mais No Palmeiras ali, mano Estamos apenas 5 pontos Atrás deles E, cara É aquilo que eu falei Se eles perderem mais um E nós ganharmos, cara Pô, fica 2 pontinhos só Aí no confronto direto lá No final do campeonato A gente precisa ganhar Para poder levar esse Brasileirão, né Na Libertadores Conseguimos ali classificar Para as semifinais Deixa eu ver Quem que a gente vai pegar Então vai ser Noze e Internacional, cara Será que esse Clube National Não vai ganhar, mano? Pô, porque na fase de grupos lá Eles deram o trabalho, hein, mano? Se for nós e eles na final Vai ser um jogão, hein Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho Que abaixo Se seleciona em todas Assim vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifique Com a subscrição aqui no canal Valeu, galera Grande abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON